A gente começou com o Silva Romero Aí passou com o Machado de Assis Lima Barreto Não, mas... Isso, mas a tese dele sobre os pretos Entendeu? Aí a gente discutiu sobre o Silva Romero, né? O... Machado de Assis, aquele pai contra mãe Já leu? Pai contra mãe O... Qual é o que ele fala da escrava? Isso, a mina, a mina é forte, irmão O nome de guerreiro, isso Isso É o... Aí o Lima Barreto, né? E o... Machado de Andrade Agora lançamos o Coutinho Abdias O... Aquela peça, o Santilégio dele, sabe? Santilégio Ele é uma escala negra para os palcos para a pena